É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandelão original Trancado no quarto, por 48 horas Trancado no quarto, por 48 horas É um vice que eu tenho, um vício que é da hora É um vice que eu tenho, um vício que é da hora Eu trancado no quarto, chupando chachota Eu trancado no quarto, chupando chachota Ela toma linguada de baixo pra cima Por 48 horas, fiquei trancado dois dias Só chupando essa gostosa É um vice que eu tenho, um vício que é da hora É um vice que eu tenho, um vício que é da hora Eu trancado no quarto, chupando chachota 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 Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Chupa o peru, lambe lambe sua malvada Chupa o peru, 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 lambe 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 lambe sua malvada Cê fica de curto, fofoca na sua raba